O Uruguai do americano ocupando essa segunda posição Uruguai Os brasileiros estão fora dessa zona classificadora, porém, faltam notas aí para o Salvador de Salazar e para o Telguiana E agora estamos esperando para os últimos gols de Green e Blue E aí relembrando a todos os atletas do QS3000 que amanhã, a partir das 8 da manhã Olha os 5 minutos finais de bateria, 5 minutos to go Então amanhã, a partir das 8 da manhã, entra na água o primeiro round, o round 128 Da categoria homens do QS3000, ok? Então amanhã, 8 da manhã, categoria round do 128 do QS3000 para os homens É a primeira rodada do evento, né Ronaldo? A gente falou e vai repetir mais uma vez Uma vez em quem estejou para acessar com essa dinheiro, tem que mandar bem demais Quem está na primeira rodada, tem que passar 4 baterias E aí turno-se no mínimo, com a meanção de 2050 dólares E aí o que começa a responder para o mundo dele, o que a gente sabe que o pneumóquete aqui E aí eles foram despeatronados, eles entram para competir Uma verdadeira condição de igualdade no trompos de chapigão Obrigado.